Especialistas de 12 países da América Latina, África, Oriente Médio, Ásia e Europa debatem em Brasília o fim da violência contra as mulheres no mundo. Quem traz pra gente os detalhes sobre esse encontro que termina amanhã é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O Brasil é representado no encontro pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje, inclusive, durante a abertura, participou a ministra Eleonora Menicucci. E quem nos dá mais detalhes sobre a importância da participação do país nesse evento internacional é Glaucia Helena de Souza, que é coordenadora geral de fortalecimento da rede de atendimento da SPM. Boa noite, coordenadora. Bom, o Brasil hoje ocupa, segundo o mapa da violência, a sétima posição no ranking de países onde há mais homicídios contra as mulheres. Como o Brasil está enfrentando essa realidade e levando isso para esse evento? Então, o Brasil, desde 2006, mais precisamente 2005, ele instituiu uma central de atendimento que, inclusive, foi premiada com o prêmio de telecomunicações, de teleserviços pela importância que tem para o atendimento das mulheres em todo o Brasil. Já são mais de 3 milhões de mulheres, desde 2006 a 2012, que receberam atendimento e foram encaminhadas à rede de serviços em todo o Brasil. E esse é um ponto fundamental dessa nossa articulação do enfrentamento à violência contra as mulheres que o Brasil já vem realizando desde a fundação dessa política nesse país que inaugurou com o governo Lula. E que outras políticas podem ser referência para os outros países que participam desse encontro internacional, por exemplo? Então, nós temos hoje, em nível nacional, também o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O pacto, ele é um compromisso federativo com o governo federal, os governos estaduais e municípios e nele traçam-se metas na perspectiva de ampliar o serviço de atendimento, de pensar capacitações, formação, não só para a sociedade, como para todos os agentes que atendem às mulheres nesses serviços e também atingir os operadores e operadoras do direito e o sistema judiciário para a efetivação da implementação das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Agora, o Brasil está em plena campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Como a sociedade pode participar? Como é que funciona essa campanha? Então, esta campanha foi dividida em três fases. Nós estamos hoje, foi lançada a segunda fase da campanha com um ato muito importante, que é o momento da conquista das empresas para a adesão à campanha e tivemos nesse ato a assinatura da primeira empresa que se propôs, que se comprometeu com essa campanha, que é que é o Instituto Avon, dada a sua grandiosidade que atinge ao nosso país, com mais de um milhão de revendedoras espalhadas no país e a dimensão que isso pode ter para a sociedade no momento em que a gente busca dar celeridade aos processos e julgamento dos assassinatos e estupradores em nosso país e buscando responsabilizar os agressores de mulheres em nosso país. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e vale lembrar, para denúncias de violência contra a mulher, basta ligar gratuitamente para o DISC 180. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. Obrigada. Obrigada.